Muito bem, senhoras e senhores, todos vocês sabem aí que normalmente o dia 5 de todo mês é dia de pagamento, né? É dia de alegria, é dia de felicidade, é dia de dinheiro, é dia de esbanjar, só que não. Afinal de contas, estamos numa fase onde a gente precisa gastar o menos dinheiro possível para que a gente consiga se sustentar, tá ligado? Ou seja, sem ficar esbanjando, sem ficar gastando com besteira, somente o necessário. E é exatamente por isso que hoje eu vim compartilhar com vocês aqui o meu pagamento aqui, porque hoje é dia 5 do mês, véi. Cadê os ba... Não tem nada aqui, não tem... não tem nada. Realmente, não tem nada. Tudo bem, apesar de eu não ter nada aqui dentro para mostrar para vocês, eu preciso pagar uma promessa que eu fiz aí no começo do mês passado para todos vocês, quando começamos a fazer live lá na Twitch. O que foi? Não sabia que a gente estava fazendo live lá? Tu tá por fora, meu consagrado. No começo de março de 2021, eu decidi que eu queria trazer um conteúdo adicional para vocês, só que especificamente um conteúdo que eu não traria aqui na plataforma do YouTube. Isso inclui diversos jogos aí que eu não pretendo trazer aqui no canal, ou até mesmo replays aí de diversos jogos que eu gosto de jogar múltiplas vezes. E também, ocasionalmente, mods e fangames, tá? Inclusive, a gente já jogou recentemente lá Friday Night Funk, a gente já jogou fangame de Sonic, a gente já jogou uma porrada de coisa, tá ligado? E para você que não pôde acompanhar essas lives, pode ficar tranquilo, porque hoje eu trago para vocês aqui os melhores momentos de todas as lives do mês de março de 2021. Editados por ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Maximus, tá? Aqui para vocês que não sabem, é o nosso editor aí de longa data aqui no canal, que tem uma edição tão doente que todos vocês adoram. O canal do nosso querido Maximus vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, e inclusive ele participou de diversas dessas lives aí, tá? Assim como outras pessoas também, porque normalmente as lives lá na Twitch eu costumo fazer junto com outras pessoas, com a minha namorada Juliana, com meus amigos Netox, com Caju, com Cor, com Maximus, com Beluga, enfim, a galera toda, véi. Então pode-se dizer que tivemos alguns momentos bem memoráveis, por assim dizer. Então, antes de partirmos para o compilado, eu vou pedir para você que está vendo este vídeo neste exato momento para seguir o nosso canal na Twitch, que está linkado aqui embaixo na descrição do vídeo. Está bem acessível, é só clicar aqui no primeiro link e seguir o nosso canal lá, tá? Caso você não tenha uma conta, faz lá, é rapidinho, e fica por dentro das nossas lives aí, porque são muito engraçadas, tá ligado? E aproveitando também para você que está vendo este vídeo, eu vou pedir para que você dê aquela força bacana que eu sempre peço em todos os vídeos, e que é extremamente importante no final das contas, que é deixar aquele like bacana, é literalmente um clique de distância, e você já vai estar ajudando o canal a ser divulgado para mais pessoas, e para mais gente conhecer o nosso trabalho doente aqui, tá ligado? Aproveita também para se inscrever se você não está inscrito, que é que a gente trate tudo e mais um pouco sobre qualquer tipo de coisa, meu consagrado. Dito isso, agradeço muito ao nosso querido Maximus aí por ter editado este compilado maravilhoso, e fiquem cientes aí, porque todo início de mês teremos um compilado do mês anterior de todas as lives lá na Twitch, para quem não pôde assistir todas, tá? Então, sem mais delongas, bora partir para a zoeira. Eu não sei o que tem que fazer nesse, eu não lembro. Ai, fodeu. Eu não lembro o que tem que fazer nele. Tem que ficar quicando nas cartas. E aí se você morrer... Aí morreu, aí voltou tudo. Puta que praia. Mas essa parte não é tão difícil assim, tá ligado? Só tem que ter... Calma. Vai, que é, mano? Mano! It's all! Ai! A faca! Lachucheirox. O Netox, ele amou as facas, mano. Ele tancou tudo. Lá, mano, é pra que você não leve dano. Ai, caralho, eu gastei teu vídeo sem querer. Não, na hora que ele gastou minha vida, até buguei aqui, velho. É, já volto. Pô, vocês sabiam que o Gab já quebrou o cu, mano? Cala a boca, Netox. Vai se foder, velho. O cara solta os bagulhos desnecessários só para... Ai, meu nome é Netox. O que vocês estão falando mesmo aí? Desculpa. Eu não consigo. Tá tossindo, gente. Que isso? Tá, vou fazer uma alusão a um pintão, velho, gigantesco da Calamaria, velho. Deve ter três quilos de rola debaixo dessa água. Calamaria? É essa vaca aqui! Podia até a Lulabana. Podia mesmo. Eu gosto da Lulabana. Mas eu gosto da Lulabana e do jeito que ela nasceu. Não, calma. Não é isso que eu quis dizer. O quê? Ô, Gab, se tu quiser contar essa história, conta como uma analogia. Não precisa falar as palavras escrachadas assim. É verdade, né? Não precisa ser o país claro, Nelson Rodrigues. Caralho, Nelson Rodrigues! Eu virei uma sensu... Tá, vamos lá. Deixa eu contar com a analogia. Analógico. Uma vez eu peguei um sorvete... Ele já ia falar outra coisa, tudo bem. Uma vez eu peguei um sorvete... Aquele do Bocno Pico. Ai, vai se puder. Ai, eu fui rever esse clipe. Vai tomar no seu cu, voltarei. Ai, ai, ai. O Cholim... O Cholim... AAAAAAAH! Não cai do bolacha ou bolacha? Bolacha. Biscoito, né, mano? Bolacha. Ah, bolacha, vai se fuder, mano. Tá escrito no capote bispoito. Não dá, mano. Não dá. Esse cara é muito corno, velho. A esposa desse cara deve dar pra três dragão, velho. Ah, mulher. Nossa, cara, me fudeu, velho. Mano, mata essa mulher logo. Eu tô... Eu tô... Ih, rapaz. Eu dei uma cuspida. Olha a cuspida. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Lábida, 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 nerdês. Ai, essa calzala. Mano, o... 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 Cara, deve existir pizza de ovo maltini. Eu já comi pizza de churrasco. Já comi... Pizza de... Mano, eu quase morri, velho. E pizza de estrogonofe. O Gabs matou quatro boys e o Caju. Que nada, pô. Joguei mal naquela live lá. Ô, Gabs, eu tenho uma ideia pra você. Jogamos com o sagrado. A gente abre o jogo ao mesmo tempo. Nossa, tem ozinho, brother. Naaay, esse garoto. Ele passou sozinho. Ele matou o boss sozinho. Sozinho nada. Eu tava aqui. Come lá, mano. Caju é o X-Men dos anos 2000, mano. Ah, não. É o Homem-Aranha, que é sem limites. Não é o X-Men, cara. Lalu, Lalu, Lalu. Mamá, canta pra nós aí, beluga. Nossa senhora, mano, deu um rasante em cima de mim, foda-se. Ai, meu! Ele tem um cozinho, mano. Ele tem um cozinho. Ele tem? Ele tem mesmo. Eu nunca bato nesse cozinho. Nesse cozinho, não. Nesse minhocão, velho. Vai se foder! Bom, se apresentem aí pra galera que não conhece vocês, que eu duvido que tenha alguém que não conheça. É por isso que você tem que se apresentar, quer dizer, é a educação. Ah, eu tô mutando. Não, como é que é o nome daquela doença que é o contrário do anão? É, tal. Não. Não. O caju... O caju tá vivendo em Pokémon. O caju é do doi pra caralho, velho. Eu não tô tankando, velho. Aí, mano, na hora que eu cheguei lá no sorvetão, beleza, maneiro. Enfiar minha boca na... No sorvete. Vai dar retrasse sem querer. Nossa, eu irrito tanto. Eu tô quase fazendo isso, porque... Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô resolvendo minha comida. Calma aí, mano. Deixa o cara mandar o nudie dele em paz, velho. Calma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Tá concentra... Concentration. Concentration. Ai, que sai de mim. Oh, chifre. Gente, vocês consideram que pra você ser corno... Vamos fazer uma castração química no Netox. Caralho, que gratuito, velho. Você já orou para Netox hoje, pai da computação. O que que tá acontecendo? Obrigado, Netox, pai da computação. Ô, mano, o design... Oxi. Eu não sei se ele tá falando isso. Isso é o tom, mano. Isso é o tom. Eu tentei fazer o tom. Ah, tá. Não sei se ele falou especial do jogo ou o Netox. O que ele tá falando? É porque... Mano, é porque ele tá fazendo uma gameplay... Ele... É no atubo. É porque é uma gameplay elevada. É outro dia diferente. Peraí que eu literalmente quebrei meu companheiro. De novo? Gabi, você tem uma amiga portuguesa que gosta do seu canal. O nome dela é Mia... Mia... Ah, tá, pô. Quase errei andado depois dessa. Eu acho que o cara já engoliu o teclado. Não foi eu, não. Foi o Netox. Ah, vai tomar no clube, aí logo eu. Foi eu? Foi minha mesa, isso. Não, mas vocês têm plano de saúde? Não, tranquilo. Meu irmão tem. Vai tranquilo, os dois morrem no mesmo ponto. Vai foda-se. Eu vou escutando as músicas dessa pasta. Aí para, seis da manhã. Tocando um all-star bem baixinho. Eu não fazia ideia porque eu tava baixo. Aí do nada. Somebody wants... Ai, que maravilhoso. Eu tomei um susto ainda. Eu achei muito estranho mesmo. Ai, como assim? Essa seta no pe... Essa seta? Amor, voltou, voltou. Voltou, amor. Voltei. Ai, voltei. Morri. Voltou de nada. Não. Deu, deu, deu. Abra. Foi. Ok. Eu vou chorar. Aê. Olha o bebê na água, eu quebrei a garrafa, eu ia beber com água... Que anfa, mano. Eu não sei, mano. Pera, é algum olho mesmo. Nem sei mais o que vocês estão falando. A pintada que te deram na cara. A usa pintada que te deram na cara. Ai, que engraçado. Olha a pedra. Olha a pedra. Eu saí do pratacinho, o Cajuco tá metendo louco. Netox, finge que é o TG, finge que é o TG esse pássaro aí, mano. Tá bom. Metralha. Dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois. Mano, é uma vida, tá ligado? Mas se puder jogar com alguém sem habilidade nenhuma. Nossa! A sincronia! Desmutei, desmutei, desmutei. Ai, ai, gente, tudo bom? Então, gente, voltamos, tá? A gente tava explicando pro Netox que ele é meio... Devolve meu canal. Deixei-se eu escrever GabsLives aí. É uma moral pra você e tal, mano. Mas devolve aqui, velho. Cara, eu já cheguei até a parte da abelha sem morrer. Eu sou o cara que zerou morrendo só 10 vezes. E a no cu... Caramba, virou um monthly. Ai, 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 ai. Calma, deixa eu terminar. Nada é tão ruim que não possa piorar. É, vai piorar, galera. Calma. Sou o vento do Renato Luches. Netox brinca de roleta. Puxa com o tambor. Adorei. Caju, você acha o Gabs muito macho? Se eu te contar a verdade... Ah, não. Leu o Voltarel aí, Caju. Voltarel. Caju, uma pergunta. Se Deus não existe, quem é Mixer? Eu vou te fuder. Ô, galera, não bode de brincadeira, não. Vai também pelo funcionário. Não bode de piada aqui, não, mano. Obrigado aí pelo sub, meu consagrado. Valeu do coração. Será que você faz, mano? Você pinta a bunda de vermelho. Agora você vai me importar. Você tem especial, né, Tox? Ai, eu caí. Só o especial. Boa, caralho. Agora... É o quê? Mano, parece que ele tá derrapando na pista do Mario Kart, mano. Acho que dois boas por live de duas horas, acho que tá bom, né? Fazer o poder. Agora é a pior sessão, velho. É a pior sessão. Agora é o cara rabudo. Nossa, eu não acredito nisso. Se eu tiver mais uma vida... Tá, ok. Beleza. Eu peguei o meme dele. Não é tão difícil assim. Não é tão difícil. Tem o meme dele. Calma. Tem meme. Vamos compartilhar um segredinho aqui. Só entre nós. Vamos. Vamos comer o cu do Gabs. Caralho. 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 Ai. Ai, ai. Ai, como eu queria poder a tela. Aquela foto que deve bater o que o Gab se enfiou no baú dele. Raposa, maravilhosa. Não, aquela... Não, aquela magia. O Gabs de cu virado. Ai. Pega, pega a minha vida. Pega a minha vida. É só apertar a start. Alguém fez cosplay. Alguém fez cosplay do seu erpelo. É, tá aqui. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Caralho. Caralho. Bem no finalzinho. Não, ele... Passou aquela bandeirinha. Tô ligado. Passou, mano. Mano. É porque você falou que essa era a run, né? Ai, agora o pé é vinho. Só que a Juliana jogou mó bem, mano. Ô, Juliana jogou bem pra caralho. Mano, eu vou matar. Eu vou matar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ai. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Tem que segurar. O quê? O Gabi pegou. Vai. O Gabi pegou. Eu esqueci de segurar. Não, não, não. Cala a boca, Tejai. Nossa, nossa. Eu pulei por fora do cenário. Ai, eu caí em cima da parede. Não. Eu caí no meio. Ah, não, não. Tejê, Tejê, Tomara que você morra nessa partida. Tomara que você não sube essa merda, filha da puta. Eu vi essa merda estar no seu forno do caralho. Segurou, velho. Eu sei a pena. Ai. Ah, quem me segurou, velho? Filha da puta. Vai tomando seu cu também, seu filho da puta. Tá indo com calma. Não, eu não falo. Qualquer, qualquer... O que que deu esse grito? O Gabi jogou o Gabi pra fora. O Gabi jogou o Gabi pra fora, foi maravilhoso. Ah, o Neto. Ah, eu achei o Neto que você não fez. É o Neto de careca? Não, não é careca, não. Tenta economizar o leitinho pra jogar nela. Ai, ai, ai. É tipo o regalinho do Crash, só que aqui é rei mamar. Eu já tava com esse skin. Não, me larga, filha da puta! Mano, quem foi? Mano, a mãe desse cara, velho. Nossa senhora, a mãe desse cara deve... O cara 60... Isso, voa, filha da puta. Voa, filha da puta. Que pode, otário do caralho. Nossa, eu quero dar uma quicada muito forte aqui. Se liga, olha isso. Mano, que isso, cara. Ah, vai se fuder. Vai se fuder, é a mesma bosta, velho. Tá, só respondendo a pergunta do TalesPlayer, você continua a história. Eu estou me sentindo muito inseguro com o meu corpo. Me acho feio quando chego perto dos garotos. O que eu faço pra encontrar meu verdadeiro eu? Garotos? Começou errado aí. É, se procura no Akinator, mano. Você tem que aceitar o seu corpo, olha não. O trago que é juro! O caju é travado! Olha, filho, eu tô travado. Onde que você tá? Olha aqui, mano. Essa Amy aí é... O Max nos apaixona, né, Max? Eu ia falar isso, tinha que ser sério. Mano, o Max, você tem um desejo incondicional pela... Nossa, ele adora sair da K.O. Mano, ele começa a desenhar a série, assim, assim... Eu não vou cair nessa, não, velho. O nome é quem? Mas essa... NÃO VAI GANHAR MAIS PRIME, OTARIO! PRA DA BIDA PAPA PRA PAU PAUSA PRA PAUSA PRA PAUSA PRA TOA